A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que nem vai ter um saio, Delícia. Tudo bom? Ótimo. A Delícia, vai ser meu amigo, Luiz. Luiz, meu nome é Márcia. Prazer, então tira pra fora que eu chupo. Que tal onde você é, Luiz? Eu moro aqui no jogueiro dos. Ui! Ai, eu já ouvi falar esse barulho do Jornal Nacional. Mas eu vou brincar de loucho, daqui são só as do cópia, hein? E você não é gay. Mentira, você é gay? Mas gay mesmo? Eu não sei o que é. Mentira. Faz tudo mesmo. Ai, até roube, então, quando vai pra casa de um cliente. Ai, eu tô passada. Ai, de longe a gente vê... Fica de frente, Maria Tereza. De longe a gente vê, é tudo durinho, eu vendo o show. Como sabe aquela... A frente se muda, sobe durinho, ela vai subindo, não passa. Gente, eu ensino a outra menina, né? E me conta, tipo... Mas que é porém, gente! Para, gente! Para, para! Vocês tão falando da vida do zocro! O menino não é... Não é ati... É, é, é... O que eu te falo de serena? Mas, Mico, você tem descendência de japonês? É... Por isso que eu vi. É que eu vi. Vamos gravar uma musquinha pra ele? São tantas coisinhas minhas... Mentira! Não, mentira! Tudo isso... Não tem nada aqui. Não tem mesmo! Minha menina, só tô vendo as bolinhas... Ai, tô passada. Mas deixa pra lá. Você trabalha com quem? Eu trabalho com aquele shopping. No shopping deve trabalhar banheiro... Entendeu? Ah, bicha! Porque toda bicha passa no banheiro do shopping pra lavar o rosto. Aí ela tá com o rosto e fica assim. Só olhando as necas. Mas, bobagem, né, o... Claririce? Eu vou te dar um prêmio. Primeira vez é pra mim que você te... Não, eu não sei o meu prêmio. Já me viu aqui? É... Também é a primeira e a última vez. Viu? Fui mandado embora... Olá, beado. Fica lá em São Paulo. Que a vida tá difícil. Você faz musculação? Não. Aí não parece, hein? Não parece, hein? Deixa eu ver. Aí tem isso. É ser travesti! Daí! 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 Deixa eu comer nessa sua menina, né? Quanto é isso saindo de casa? Quanto é isso saindo de casa? Quanto é ele saindo lá de Vila Verde? Da puta que pariu! Quanto é ele saindo de lá? Quando ele chega aqui na subinha da missa... Caraca, filha! Caraca, filha! Ah, guarda-chuva se eu não ganhar! Mas obrigada, viu, Maria Helena? Tá vendo a novela? Não, não. Olha ali! Olha, deve se maquiar pra ver a novela das oito, né? Qual você assiste? Seis, sete ou oito? A da sete? Morte e assopra? Ah, que bonita! Olha, bonita! Fala mais brigada, viu? A sua bola! Não, fala no sério. É mais de dezenove? Dezenove! 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 Caraca! Tchau! Gente, dezenove! Vamos supor ele falando... Meu pau, Silvete, é dezenove! Olha meu cu! Meu cu dá uma fechada! Mas o importante é saber fazer, né? Aí falar isso com meu cu! A última vez que o menino veio com uma rolinha de vinte... Aí a ronda mesmo comendo... Ai, gente, como é que eu tô numa rola conversando com o cu? Então eu te pego lá... É assim... A rola faz... Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Hum, 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 hum! Viado! Ah, gente, eu queria ir embora! Olha, eu vou te dar uma repista... Tchau, tchau!